Olá, sou a Rita da Nova e hoje vou dar-te dicas para te ajudar a compor melhor as tuas fotografias de comida. Vamos a isso? Primeira, o fundo é muito importante. Para dares mais destaque ao prato, usa fundos mais neutros, como uma mesa, uma parede ou um chão de madeira. Também podes puxar pela criatividade e decorar a tua imagem com acessórios de cozinha ou até ingredientes. Segunda, a cor que usas desperta o apetite. As cores mais quentes transmitem a sensação de conforto, enquanto que o verde está mais associado à comida mais leve. Terceira, conta uma história. Para além de mostrares o prato, experimente a dar um pouco de contexto. Experimente a mostrar um pouco da tua mesa e fotografar o teu almoço de trabalho. Conhece outras dicas de fotografia aqui.